E aí meus irmãos, a Pai do Senhor Jesus, apóstolo Alex falando com vocês, tudo bem queridos? Eu queria, esse recado aqui é pra você marido, então antes de eu dar esse recado, eu já peço pra você mulher, já peço pra você esposa, já peço pra vocês, compartilha esse vídeo, comenta, me segue, sempre pra me trazer uma instrução nova pra vocês, amém? Você marido, que não honra a sua esposa, que não é fiel a sua esposa, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai crescer financeiramente, você que não é fiel a sua esposa, e não tô falando fidelidade só de traição, é de tratar bem, de cuidar, de honrar, e de trair também, você pega a sua semente e planta em outra terra, em vez de plantar na terra fértil, que é tua esposa, investir nela, cuidar dela, você não faz isso, você não vai crescer financeiramente, você não vai crescer na sua empresa, você não vai prosperar, o seu carro não vai parar de quebrar, os seus bens não vão parar de quebrar, você recebe salário, mas não consegue bancar as contas, sabe por quê, irmão? Porque você não é fiel a sua esposa, você não consegue honrá-la, e pra ficar só nas minhas palavras, é o que você acha, não, vamos ver o que a Bíblia diz sobre maridos, então vamos lá, 1 Pedro 3,7 diz assim, maridos, você que não honra a sua esposa como o vaso mais frágil, as suas orações são impedidas, sabe o que Deus tá falando? Eu não te ouço, você pode falar, gritar, você pode ser apóstolo, pastor, brispo, presbítero, diácono, cantor, você pode ser o que você quiser pra Deus, enquanto você não honrar pro esposo, ele nem te ouve, nem te ouve, por isso que você não prospera, porque você é o cabeça, era pra você liderar, guiar, cuidar, ensinar, mas você não, faz tudo errado, na igreja é uma benção, mas em casa é um monstro, na igreja é uma benção, mas em casa trata mal, os vizinhos tratam bem, mas tratam a esposa mal, no trabalho é um amigão, mas não é amigo da esposa em casa, tem mais, Efésios 5, do 22 ao 25, diz, mulheres, seja submissa seus maridos, mas a Bíblia também diz, marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar sua vida por ela, dê sua vida pela sua esposa, se você não dá sua vida pela sua esposa, se você não cuida dela, se você não honra ela, se você não trata ela bem, se você não quer saber o que ela tá precisando, se você não senta pra conversar com ela, você não é igual a Cristo, você negou o que Cristo fez, ser cabeça é dar a vida pela esposa, é dar a vida por ela, Jesus falou, dê a vida por ela, como eu dei a minha vida pela igreja, isso é Bíblia, e contra a Bíblia não há argumento, e pra finalizar, 1 Timóteo 5, verso 8, diz que aquele que não cuida dos seus parentes, e principalmente o da tua casa, negou a fé, e é pior que o descrente, sabe o que Deus tá falando? Mas você é pior, do que aquele que um dia tava na igreja e negou a fé, você é pior, porque não cuida da esposa, porque não trata ela bem, porque não há honra, porque não tem ela como carne da sua carne, sua parceira, sua amiga, você não investe, você não planta sua semente nela, você planta em todos, amigos, bar, colega, igreja, pastor, mas não planta nela sua semente, comenta, compartilha, me siga, envia esse vídeo, por causa de você, marido, que a sua casa não prospera.